Vocês lembram que eu fiz um vídeo em que eu fiz a pior conta do Bloxfruits? Então, eu acho que eu fiz um player de se jogar nela, exatamente, meu amigo Spock. Tipo assim, a ideia da série é um meio que atrapalhar o outro, né, pra upar, mas talvez eu tenha atrapalhado demais, eu acho. Porque, bom, eu lembro que eu larguei a conta no level 300, ela continua no level 300. E tipo assim, olhando o canal dele, eu nem vejo quando que saiu o último visto dessa conta, mano, literalmente. Porque, bom, tem um aqui que vem há três semanas, e depois de eu fazer a gracinha, eu acho que, mano, não tô vendo nada aqui, literalmente. Depois de eu fazer essa graça. Mas, pô, galera, a conta tá boa, pô, eu posso provar pra vocês, se liga. Ah, lá tem uma frutologia, tem um shilling aqui, nada, dá pra farmar já, ó. Aí, ó. Ó, ó, ó. E aí? Mano, pô, é outra, tem haki. Pô, no torço inteiro, tá ligado? Olha, tem haki nos braços, tem haki no peitoral. Pô, eu vou provar que é possível jogar com essa conta aqui, mano. Óbvio que não, óbvio, claro que não. Eu vou provar que é possível jogar com essa conta, mano. Eu vou atrás de upar com ela, tá ligado? Bom, qual era a ilha mesmo que eu tinha aqui, mano? Visando que eu tô level... Bom, eu tô level 317. E eu não tenho... Nossa, realmente, eu não tenho nada. Só tenho arma. Eu não tenho nada de nada, mano. Nada. Não tem vida, não tem energia, não tem nada de nada. Nossa, e querem saber da pior parte? Agora eu tenho que ir lá pra ilha de magma. Onde os inimigos têm haki? Meu Deus, calma aí. Nossa, eu vou lá pra skypear agora, porque eu setei o spawn lá. Tá bom, beleza. Bom, tô skypear. Deixa eu descer. Talvez, só talvez eu tenha cagado demais nessa conta aqui, mano. Não fosse uma ideia tão boa, o tanto que eu fiz... Meu Deus, meu Deus, não tem energia. Meu Deus, não tem energia. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer por não ter... Ah, não, eu não vou morrer, né? É só não guepar. Mas ele tá guepando sozinho, mano. Calma. Pronto. Era só não guepar. Aí, dá pra voar, pô. Quem disse que a conta tá ruim? Aí, ó, dá até pra voar. Nada a ver esse bagulho da conta tá ruim, mano. Tá, eu tenho equipa aí de magma, né? De magma, no caso. Eu tenho quase certeza que no Fly da Flame é mais rápido do que usando, tipo... Sei lá, um barco. Os barcos daqui são super, hiper, mega lerdos. Os barcos, você sente o... Mas, relaxa, vou provar pra vocês. Pô, dá pra upar. Dá, dá pra upar, mano. Tá maluco? Claro que dá pra upar, velho. Só porque a conta tem 949 de status em Gunner. Não tem nada e nem estamina, nem vida. Talvez seja a pior conta do Blocks Fruits. Sei lá. Se alguém já fez algo tão ruim quanto isso aqui na vida. Porque isso aqui, tipo, é mancado até de ser feito, né, velho? Eu não desejo isso aqui nem pro meu pior inimigo. Jogar numa conta que seja, tipo, Full Gunner, sem vida, sem energia. Você não consegue nem dar dois dash nessa conta. Tá, mas eu tô quase lá. Tô quase lá. Falta bem pouquinho, mano. Aqui no fundo já tá Marineford. Depois eu tenho que ir lá... Mano, eu tenho certeza que eu consigo upar com essa conta aqui, cara. Talvez o fato de eu ter deixado ela sem dinheiro também, eu acho que desmotivou um pouco o Spock. Porque eu não tenho dinheiro nem pra trocar um Shilling por outra coisa. Nossa, eu sou muito burrinho. Eu dava em Marineford antes. Aí eu me resetei em vez de olhar pra trás. É o mula. Tá, chegamos. Vamos nessa. Hora de mostrar o poder da conta mais forte do Blocks Fruits. É claro, né, velho? Tudo longe isso aqui é mais forte. Tá louco. Deve ter algo mais forte isso aqui. Eu tenho certeza que ela é tão forte que se eu ficar aqui em cima, eu não vou morrer em 3 segundos. Tá vendo? Ela aguentou. E que eu consigo também derrotar algum NPC. Só tenho que pegar uma missão aqui, ó. Espião. Não tenho level. Tá, soldado eu tenho level. Vem, meus amigos soldados. Aí, ó. Toma. 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 Aí, cara. Nossa. Ô, muito... Mano, para. Para. Quem falar que não tá fácil de farmar, tá errado. Quem não falar que isso aqui tá super fácil de farmar, cara, tá muito errado. Imagina quando eu pegar as outras skills. Mano, eu vou provar isso pra vocês. Eu vou passar por essa ilha inteirinha aqui. Só usando isso aqui de gunner. Pode ter certeza. Eu vou... Mano, eu vou passar a ilha todinha aqui. Só usando... Mano, só usando isso aqui. Um detalhe bem importante, tá? Se eu tomar um tapa dos NPCs, eu vou de F. Deixando bem claro. Eu tenho que passar essa ilha inteira sem tomar um tapa. Literalmente, passar tudo isso aqui. O Pato é o level 300... 385, eu acho que sai dela. Ou 400, sei lá. Sem tomar um tapa. Nada é impossível pra Inebafu, tá ligado? Pra Inegames, no caso. Pra Inebafu seria impossível. Agora, pra Inegames... Nada é impossível pra esse homem. Esse homem não... Esse homem simplesmente não tem limites, tá ligado? Bom, se vocês deixarem bastante gostei, eu sei que vai ser, tipo... Doloroso pra minha alma. Mas... Mano, eu upo essa conta aqui até chegar no segundo mundo. Só usando o Stylink. Literalmente, só usando o Stylink. Mais nada. Porque dá pra upar de... Dá pra upar de gunner pra chegar no novo mundo, velho. No novo mundo não, no segundo mundo. No novo mundo terceiro vai ser mais difícil. Mas, tipo, no outro mundo dá, tá ligado? Dá total. No segundo mundo dá, mano. Você ataca de longe, pô. Pra você ficar correndo e acertar o inimigo. Não tem nada que te atrapalhe. Toma. Upa esse level, então. Aí, ó. 319 de level já. E onde eu vou botar o status? Ela, né? É claro. Na gun. Você achou mesmo que eu ia botar em outra coisa? Para, tá maluco. Eu vou upar é mais aqui. Fala se o pai não é embaçado. Pega esse aqui e olha aqui. Mano, na moral. Na moral mesmo. Na moral. Na moral, vocês tem noção disso? Ou a ilha... Mano, eu ia soltar um pouco lá, tá ligado? Ou a ilha onde eu tô aqui agora. E outra, dá pra fazer as missões muito suaves. Ó, se liga. Vem cá, galera. Junta aqui. Toma. Toma. Mano, olha isso. Muito suave, mano. Muito, muito suave. Muito suave, véi. Mano, quem falar que isso aqui não tá fácil, isso tá muito errado. Claro, quando eles não seus poderes, tipo, pegam em mim, tipo, ferram um pouco. Mas agora já tô com o efeito logueia funcionando aqui, então esquece. Olha só. Toma. Olha isso, véi. Cara, o Spock bobeou. Na moral, ele bobeou, ele bobeou. Ele simplesmente perdeu a oportunidade de ver a conta mais perfeita do Blox Fritz. E de usar ela, tá ligado? Meu, eu digo mais, véi. Se continuar aqui, eu vou fazer essa conta aqui no segundo mundo. Não tô brincando. Não tô brincando. Tô falando super sério, véi. É mó suave o Pad Gunner, mano. É muito suave, véi. Muito tranquilo o Pad Gunner. É tipo, muito, muito tranquilão. Olha lá. Cara, o Shilling dá dano até depois que você aprende os ataques. É meio bosta. É meio bosta. Tem gã melhor? Tem muita gã melhor pra eu usar. Na moral, tô com 189 de maestria, moleque. O pai tá voando. O pai tá voando muito. Pega esse Shilling do homem. Vou pegar level 400 agora ainda. Só de... De... Mano, de tiração, tá ligado? Vou pegar literalmente level 400 agora. E se deixar, eu digo mais. Se deixar, eu vou pra você acontecer com essa conta. Se deixar, eu vou. Eu vou, mano. Eu vou. Eu vou. Não tem migué aqui. Não tem problema aqui, véi. Olha lá. Já não dá mais dano no homem. Aí, ó. Já tá o efeito Loguia. Cara, essa conta aqui tá perfeita, pô. Gunner, Loguia. Como que lupa com isso aqui? Junta aqui aí, galera. Vem. Aê. Olha que legal. Se eu não tivesse... Mano, se eu não tivesse efeito Loguia, tá na bosta. Mano, tô com efeito Loguia. Tô na paz. Olha lá. Cada tapinha meu dá 500 e pouco, ó. Toma. Aí, ó. Já foi um ali. Já foi outro aqui. Toma o peiro. É meu 400. Toma. O que mais ainda? Quase 1.200 em gun. Quase 1.200 em gun. Mano, eu devo ter um problema muito grande, véi. Porque, sinceramente... Não é porque eu tô aqui? Porque eu me empolguei. Eu tô aqui literalmente com a disso. Eu me empolguei. Eu falei, mano, eu tô empolgado. Vou continuar o pano. Vou continuar o pano. Porque é isso. Deu vontade. Eu saí lá da outra ilha. Vim pra essa aqui. Eu tô pensando seriamente. Eu acho que eu vou tentar o meu limite máximo. Ver que level eu consigo alcançar nessa conta. Eu vou jogar muito nela não, mano. Na real. Eu já tô cansadão. Sério. Tipo, eu me empolguei. Aí, eu comecei a fazer umas bagulhas aqui e tal. Só que, na moral, eu tô cansadaço. Tô muito cansado, mano. Tipo, muito cansado. Mas, mano, jogar de gun não é chato não, véi. É mó suave. Por enquanto... Ô, mó de boa, véi. Mó de boinha. Olha lá. Não tem como que ele não consegue. Quando ele chega em mim é complicado. Tipo, agora aí. Quando ele chega... Mano, o complicado é o level, tá ligado? Depois que você pega o level acima pra usar o... Pra usar, tipo, a logia... Ush. Isso aqui vira brincadeira de criança, né? Que fica fácil demais falar. E já é fácil. Porque ele não consegue me acertar. Eu consigo até ver a espadada dele vindo. Ele não consegue nem chegar e perde em mim, véi. Parou com a conta aí. Deixou a conta pro homem. Pode ser, talvez, a pior conta do Block Suites. Pode ser, talvez, a pior conta do Block Suites. Mas... Mas... Impossível de upar com ela não é. Oxi. Tô felizão o pano de gã, véi. Felizaço o pano de gã. Eu poderia dar mais feliz se eu tivesse maior? Óbvio. Eu estaria muito mais feliz se eu tivesse maior. Mano, eu tenho um estilingue aqui, véi. O que eu preciso mais? O que mais eu preciso? Eu tenho um estilingue e força de vontade. Se eu conseguir... Mano, se eu conseguir não. Porque já são, tipo... É, eu tô jogando há muito tempo nessa conta. Olha isso aqui. Já são, tipo, três horas da manhã. São três horas da manhã. Também eu não sou de ferro. Vou tentar jogar nela até, tipo, umas quatro. Sei lá. Não sei. Vou tentar jogar nela mesmo. Pra eu ver que level eu aguento chegar aqui. Por enquanto tá suave de upar. Usando um estilingue. Algum dia reclamei. Nem lembro se reclamei. Nem lembro. Nem lembro se de algum dia reclamei. Mas vamos continuar upando aqui. Já vou pegar a missão mais uma vez. Moleque. Tô coringa. Coringuei. Coringuei total. Level 500 dessa merda. Level 500. 500. Que errar, irmão. Não tô falando de level... É... 250 com gun. Nem level 400 contendo vida e energia. Não, irmão. Estou falando level 500 com estilingue. 500. 500 com estilingue. Pega o homem. Toma. 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 Moleque, eu só vou pra trás do estilingue. É poucas. Vem cá. Vem cá. Não bate mais um pai. Porque o efeito logueia tá funcionando, amigo. Não vai rolar. Dá tapa no... Toma. Aham, mano, mano. Leva mal, não. Leva mal, não. Leva mal, não. Leva mal, não. Mano, eu vou chegar. Eu vou chegar a level... Eu vou chegar a level max, não. Se eu tiver comendo terra. Não, nem pensar. Então, level max é bancada já. Nem... Só se esse vídeo já tiver uns 10 mil likes. Aí eu chego a level máximo. Não é possível. Porque aí a level máxima é comer terra. Não, é comer terra. Aí é só se eu tiver comendo terra. Galera, foi mal. Aí eu tenho que comer terra. Não, nem pensar. Pensar. Sem essa de boss. Boss, não passa por essa conta. Não sei o que é um boss. Não sei o que é um boss. Nossa, inimigo do boss. É ele. E nemadão. Cara, mano, se falar... Não, na moral. Mano, se não falarem que o bagulho que eu fiz aqui é da hora, não é possível. Essa conta tá perfeita. 1.500 em arma. Eu vou alcançar a level 750. Sabe o que vai acontecer? Eu vou te falar o que vai acontecer. Essa arma aqui vai estar praticamente level max, irmão. A cada um level eu ganho 3 points, certo? A gente tem que pensar que a level 750 faltou 200 levels. O que significa? 600 points. 700. É, 700, 600 points daqui. 600 points mais 100, fica 700 points. 700 points. Eu tô com 1.400. E tem 700 aqui, eu quase fico full gun. Imagina esse... Não, imagina esse estilingue aqui que já dá a lista 800 e pouco de dano, tá? Explode aqui dano mil e pouco e no hit básico é 700. 704, 704, 704. Só pega, tá ligado? Imagina essa belezinha aqui com max de gun. Moleque, estilingue pra voar. Maestria max no estilingue ainda. Não, se eu tivesse dando maestria, eu pegaria. Mas como eu não tenho essa game pass, não tem como não. E, bom, o restante não precisa de falar nada, né? O restante é a história. Combate, que já tem um pouco culpado. A chama que caguei pra upar, dane-se. Estilingue, meu masterpiece. E um pouquinho aqui não sabe o que não vale bosta nenhuma, mas estilingue, meu masterpiece. Ah, eu tô maluco, moleque. Eu tô maluco. Simplesmente eu tô maluco. Eu tô maluco. Eu falei pra vocês que eu e o Palmasco conseguisse, passou da hora que eu falei. Passou. Dane-se. O pai atirador nato. O pai atirador nato. Nato, 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 nato. Só estilingada na cabeça. Dessa conta careca maldita. Não, não vem bater, não. Não vai adiantar nada. Tem efeito logia. Vai arranjar o quê com nós? Não arranjar nada, meu amigo. Não arranjar nada. Eles tentam. Eles tentam, mas não conseguem. Mano, eu diria que o único fato dessa conta é locomoção, tá? Porque, mano, dói. Puxa vida, dói você não poder usar gap. Olha isso aqui. Mano, dói. É sacanagem tu não poder usar gap. Mas ainda bem que tem uma flame aí e ela sai voando. Então eu não preciso de gapar. É a solução para os meus problemas. Também tem soro nessa conta aqui, caso eu queira sair correndo, tá ligado? Mas o importante mesmo que era o fly da flame... Esquece. Não, não fala a verdade o gap, mano. Esquece. Tem o fly da flame. Se eu passar desse mundo aqui no próximo, eu vou estar ficando louco. Comendo terra já. Se eu passar desse mundo aqui pro próximo, mano, eu posso zerar a Bloxfoot com a conta. Jogando de ponta cabeça, né? Que aí eu já não tô ligando mais pra nada. Não é pra nada. Acabou, acabou. Sabe isso aqui? Nem tem mais. Já foi. Já foi. Acabou. Serenidade mental? Nem sei que merece.